Perdeu! 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 Perdei! De novo, meu Deus, perdi! Você tá mordendo a cabeça do meu sapo, essa malanda! Vou pegar o céu! Vem, vai lá! Vem cá! Ai, Riegona! Rapaziada! Olha o tamanho dessa traíra, rapaziada, bonita! Ela é bonita no sapete aí, rapaziada! Essa é linda, hein? Traírona linda aí, ó! Sapete aí, ó! Trabalhando cedo hoje, ó! Dá um... Quase... Quase deu spam, rapaziada! Solta meu groove aí! Solta meu groove aí! Solta meu groove aí! Tira gostei, ó! Bonita! Bora pra luta agora! Escapou! 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 A pintura dela já. Tu voas embora. É a baseada. Aí então.